Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando com a Heloísa Pires Falando ainda sobre violência Tema tão atual em nossa sociedade Heloísa, por que as religiões No princípio da civilização humana Foram tão violentas? Porque nós vemos que as religiões Tinham outro tipo de violência Mas eram violentas Sobretudo intuitivamente procurávamos Deus Tendo a marca de Deus dentro de nós Diz o livro dos espíritos No trabalho magnífico de Kardec Sempre procuramos Deus Nunca existia o povo ateu Mas aí julgando encontrar Deus Primeiro nas florestas Depois no céu Depois vários deuses Nós queríamos agradá-los E o que inventamos para agradar Deus? Mas éramos difíceis Batalhas Batalhas e matar nossos irmãos Fazer oferta Primeira oferta de flores, de frutos E depois oferta de seres humanos E depois da vinda magnífica de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus organizamos templários Fomos lá atrás dos muçulmanos Acabamos com uma civilização maravilhosa Com o conhecimento científico dele Para impor a ideia de Jesus Como Paulo, o querido Paulo Que quase torturou, matou em nome de Moisés Um homem reto Achava que fazia o bem Nós várias vezes fizemos isso E alguns hoje ainda fazem a morte moral Por exemplo, condenam a nós espíritas Porque estamos falando Não é com Deus Nem com os espíritos superiores Quer dizer, vamos nos unir Somos todos cristãos E nos unir O Papa foi agora visitar os muçulmanos Lindo Todos nos unindo em nome de Deus Fazemos um mundo melhor Mas se ficamos matando, lesando, ferindo Ou explorando Que ignorância Quem viaja nos grandes países Mais cultura Mais antigos que o nosso Vê aqueles templos Todos construídos Quantas almas foram mortas Em grandes batalhas Por oferecer isso a Deus Que a gente chega a dizer Mas quanta ignorância do ser humano Porque Deus lá se interessa Por templos suntuóis E até hoje esse espírito continua Até mesmo no plano espiritual Deus quer que nos amemos uns aos outros Que nós respeitemos Respeitemos a terra E todas as suas criaturas E Luísa, nos outros programas Eu brinquei Que o brasileiro É patriota demais Quando diz que Deus é brasileiro Chega a ser até idiota Não patriota Agora, arvorá-se de ser um povo eleito De Deus É preconceito É vaidade Porque, por exemplo No Corão Eles são Também o mesmo preconceito Eles é que tem a verdade Deus está com eles O outro quer que Deus esteja no Vaticano Nós queremos que Deus esteja aqui no Brasil Então Isso que é? Isto é ser tão criança Uma criança de três anos Porque queremos dividir Deus E pegar o pedaço inteiro Ao mesmo tempo que dividimos Você vai ficar com um pedacinho da túnica Ele é nosso Imaginamos um Deus velho Um Deus que tem mãos Até adora aquela música Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Mas é uma alegoria Lógico Que nós levamos sério Agora, aquela ideia dos judeus Que se considerava o corpo O povo privilegiado Era a ideia Porque na época Diz Herculano No Espírito e o Tempo E outros literatos E pesquisadores Na época Os judeus eram o povo Melhor da terra Moralmente falando Porque eles se voltavam Para um Deus único Em vez de dispersarem as energias Nos vários templos de pedra E aquilo intuitivamente Eles sabiam Que traria um progresso moral E foi o que permitiu A vinda de Jesus de Nazaré Mas Paulo de Tarso fala Deus é Deus de todos Do grego Do romano Do judeu O que precisa É obedecer Os mandamentos de Deus Quanto ao cristianismo Por que razão Recorreu a práticas Então Tão agressivas Porque ele também O fez Porque éramos e somos Homens agressivos A nossa agressividade Vai se dispersando Através das várias Encarnações E dos sofrimentos Que criamos Para nós mesmos Mas no século XXI Agora Feminicídio Homens fortes Lutadores Matam a mulher Jogam no chão Pisam E tem mulheres Mas isso é bonito Se defendendo de ladrões Porque aprenderam Defesa pessoal Sem violência Mães Espancam os filhos Outro dia Eu quase interferi No shopping A mãe gritava Tanto com a criança Que eu quase Cheguei e falei Minha senhora Só o amor constrói Corta o celular Mas não grite Não bata Não é assim Nem cachorrinho Nem cavalo Seu vaga Se educa Batendo Hoje em dia Canso o cavalo E conversa Se dá torrão de açúcar Então temos uma agressividade Que permitiu a nossa sobrevivência Num mundo difícil Mas agora tem que controlar Diz Kardec nas paixões As paixões visam induzir o indivíduo ao crescimento Mas tem que controlar pela razão É verdade que foi necessário Que a civilização passasse por essas fases Estão alucinatórias Eu creio que exageramos Acredito que tenham características Como o desenvolvimento da criança Apresentado por Piaget Até os zero anos Período sensível Depois ela se fecha Vai crescendo devagar Mas nós exageramos Porque tínhamos mais poder Mais liberdade do que as crianças Atacamos os vizinhos Matamos os vizinhos Escolhemos aqueles que deviam ser sacrificados E até hoje os que tem poder Repete os erros do passado De outra maneira Mas repetem a mesma coisa Repetem Nós fazemos com mais astúcia Por causa da tecnologia Isso Da comunicação Mas matamos os sonhos Matamos o progresso Nossa Matamos as criaturas No que tem de mais bonito Matamos moralmente falando Matamos o espírito Inclusive não estimulando a moral Nem nas escolas Nem nos lares O que falta na nossa sociedade? Desenvolvimento moral Que só se aprende estimulando Não se desenvolve o tecnológico maravilhosamente Através do estímulo Da pesquisa que dá dinheiro Dos laboratórios que produzem remédios que dão dinheiro Parece que o desenvolvimento moral não dá dinheiro Mas dá vida Como se diz Não podemos matar nossas crianças Por falta de desenvolvimento moral De amor De deixar de lado mais preocupados com os celulares E com os computadores E com os bens materiais Nós observamos, por exemplo Como o ser humano procura as profissões mais rendosas Porque é certo que a gente queira ganhar dinheiro para viver Mas estimula também a própria educação Você vê, o professor não ganha Ele não tem aquela amabilidade Até ele está cansado Ele precisa ser estimulado também Precisa No tempo em que nossos policiais eram maltratados Perseguidos Estive em Portugal Era um respeito com o policial Com o professor Fruto de uma cultura mais antiga De mais sofrimentos O Brasil tem que chegar a isso Tem que entender A importância Ai de nós Se não fossem os pais e as mães Os professores e os indivíduos As amizades mais adiantadas Que nós encontramos Ai de nós Eloísa, até onde essa violência Ao ser humano Vai continuar Num país religioso como o nosso, por exemplo Vamos falar no nosso canto Um país religioso Não estamos preocupados com essa coisa Achando que está tudo natural Estimulamos a violência Estimulamos Criaram leis para protegerem apenas aqueles necessitados moralmente Pensamos, e está certo em parte Em dar uma mesadinha para a família de quem estava preso Mas abandonamos o trabalhador Não nos importamos onde vive o trabalhador Um dia eu vi uma casinha de trabalhador Humilde, me doeu o coração Uma cama, dormiam quatro Outros no chão Gente, não pode acontecer isso Eles têm trabalho Eles têm alguém que tem que velar por eles Tem que diminuir os impostos Para que o próprio, que empregador melhore É tudo uma questão de ajustamento Será que é tão difícil entender Que o outro merece tanto quanto nós mesmos? Mas é o egoísmo, não é? É egoísmo e falta de leis Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos hoje falando com Heloísa Pires O proselitismo religioso é uma prática de violência? Olha, é Porque aí fica eu contra você, você contra mim Eu sou melhor que você O meu Deus é melhor do que o seu E a pessoa começa discutindo E daqui a pouco, como é um costume meio ilenar, passa para a agressão Contraviar Voltando nisso Quando começaram a derrubar centros de Umbanda lá no Rio de Janeiro São nossos irmãos Nós não temos nada a ver Não temos nada a ver com a Umbanda que veio da África e misturou com o catolicismo Mas são nossos irmãos que creem em Deus E quando na igreja evangélica chutaram a Nossa Senhora da Aparecida Nós não cultuamos imagens dos espíritas Meu Deus, mas a coisa mais bonita que um fiel se postar aos pés de uma imagem Que ele acredita que ele está representando no que ele realmente ama Nós temos que respeitar a nossa senhora E às vezes aquela imagem é o consolo à vida dele Ele consegue suportar períodos difíceis Como julgar É difícil É difícil porque até querendo nos aproximarmos de Deus Da espiritualidade maior Nós agimos como crianças tão idiotas Mas você já viu o ciumeira de criança? Os dois perto da mãe Há uma luta para a mãe gostar mais de um do que do outro Cachorrinho, menina Ciume idiota, não? Duas cachorrinhas da mesma cria Lutando pelo amor da dona O que é? Não E a gente observa em qualquer religião Eu, por exemplo Eu quero ser muito mais católico que o católico Eu quero ser muito mais cardecista do que o outro Eu sou mais Eu sou mais E é horrível quando alguém arrebita o nariz E se apresenta no espiritismo como um papa Não o querido papa Francisco Mas o papa do passado Eu sei tudo Ninguém sabe nada Contrariar o princípio cristão Dai de graça que de graça recebeis Isto é cobrar Seja pela mediunidade Seja no oferecer serviços Promessas de vantagem No âmbito religioso É o que? Nós estamos agora Atravessando aquela bendita fase Eu diria bendita porque Mas é um princípio até de conhecimento maior De que nós precisamos realmente não confundir Mediunidade com mediunismo Não é? Isso O médium O palestrante espírita Tem que saber lembrar de Jesus De Paulo de Tarso Dá de graça o que de graça recebesse O querido Chico dizia Não é meu Os livros não são meus São dos espíritos Então não vou vender para ter benefício Que lindo Daniel Douglas Romi dizia a mesma coisa Não posso aceitar nada Porque o trabalho não é meu É dos espíritos Agora se é uma escola Aí é diferente Mas temos que não misturar as coisas Não podemos continuar mergulhados no reino do ouro Senão do lado de lá ficaremos desapontados É O cristianismo Ele exatamente Ele foi Fugiu ao princípio básico E foi construindo uma empresa O Vaticano Nós sabemos Tinha bancos E tem muitas empresas de turismo E foi ficando aquilo Descuidou-se do ser humano É um perigo também isso no espiritismo? Tanto é um perigo que está acontecendo De certa forma Ainda não com tão grande intensidade Porque hoje o povo está mais esperto Dá menos E dá menos Senão teríamos até bancos Eloísa Nós deixamos de ter Aquele centro pequeno De Eurípides de Barçanuf De Caibarchutes De Batuíra De Chico Xavier Para virar Grandes empresas É por isso que talvez Nós tenhamos Isto que está acontecendo Com esse médium Que não é espírita João de Deus Não é espírita Os espíritas Deviam ter dito antes Não admitirmos Que João de Deus Se diga um médium espírita Um médium empresário Nós podíamos dizer Fez tudo para ganhar dinheiro Coitado Então qual é o nosso cuidado Para não entrar nessa É saber que o mais importante Não é o reino do ouro É o reino de Deus É estudar todo dia Uma pergunta e uma resposta Do livro dos espíritos É ler o novo testamento Se o poder e o dinheiro valesse Jesus teria vindo nos exemplificar Imperador poderoso Riquíssimo Vestido de sede Coberto de joias O que que ele fez? Filho de operário É amar o próximo Que nos faz ter o poder O poder do amor O poder de respeitar o outro O poder de não ser tolo Se apegando a bens perecíveis Essa violência sutil Do eu entro no teu campo Para ganhar mais dinheiro Porque é uma violência também É violência Ela leva a outras violências Como por exemplo Sexual Nas igrejas Nas casas espíritas Com a mulher Com a criança Com aquele que tem Voz mais baixa Então Eu pergunto É um perigo Nas instituições religiosas Isso Não é, Heloísa? Muito Olha O que? Sexo Dinheiro E poder Tem que saber Que isso não leva a nada Que morremos Deixamos Morremos em corpo físico Até o corpo físico aqui Tem também muita gente Colocando isto Colocando aquilo Silicone aqui Silicone ali Gente Não vamos levar Esse corpo físico Ele é perecível Dinheiro fica Perde o valor A única coisa que levamos São as virtudes E virtude É resistência As tolices da terra É Os grandes pioneiros Os grandes pioneiros Nos deixaram Lindas Lindas Mensagens De como viver E conviver Dentro do processo Mediúnico E até financeiro Para não criarmos Este meio Não é, Heloísa? Para não enchermos de sombra A nossa casa de oração A nossa tarefa Mediúnica Mas meu Deus Será que sempre Depois de dois mil anos Continuamos a Pensar só em dinheiro Poder Dinheiro Poder E alguns Dinheiro Poder E sexo Está na hora de crescer Porque quando o ser humano Desperta alguma coisa Em favor com a mediunidade A pessoa aceita Que aquilo não é dele Mas se vem alguma coisa Em benefício do outro É da espiritualidade Ele está corrompendo O médium Para ser beneficiado Não é? É violência E outra violência O meio espírita Estende tapete Cade quatro Perante o que ele julga Bom médium Ou bom expositor Gente, apenas uma tarefa O médium Não é mais do que ninguém Sequer o palestrante Ou o bom administrador Cada um está na experiência Que lhe é necessária O bom palestrante Veio dos séculos Amanhã pode nascer mudo E não faz diferença Mas A criatura Eu tenho observado Que a criatura Que faz isso Com o palestrante Ou com o médium Ela é aquela pessoa Que ela tenta se aproximar Muito para tirar favores É mais ou menos aquilo Que fez, por exemplo Judas com Jesus Judas não traiu o mestre Por dinheiro Ele não precisava Ele queria poder Ele queria ficar perto do mestre Porque ele seria alguma coisa No reinado Se Jesus reinasse Ele queria empurrar O primeiro ministro Por exemplo Judas seria o primeiro ministro Ora, se eu ficar perto do médium Eu fico mais perto dele Eu tiro minhas vantagens também Não é? Oh, Nena E não pensam na morte Como dizia o pai Os franciscanos Levantavam e um tinha que avisar os colegas Batia na porta Irmão, lembra-te da morte Irmão, lembra-te da morte Os espíritas estão precisando disso Irmão, lembra-te da morte Mas ele reza todo dia recebendo espírito Ele reza para ter contato com o morto Mas não quer morrer É tão curioso Olha, há já bastante tempo Tinha uma pessoa Que ela era constante na minha vida Sempre a se queixar De uma pessoa que havia desencarnado Nada que eu dissesse a consolava Ela queria mensagem Ela queria mensagem Ela estava tão desesperada Que um dia o meu obsessor Falou com ela da seguinte maneira Olha, seu filho não pode dar mensagem Mas se você tiver muita pressa O perigo é você se encontrar com ele Ela parou Não foi o mentor que falou com ela Foi meu obsessor Não, ninguém é um obsessor É um professor eficiente O pai é o rato Eloísa, quanto à mediunidade A mediunidade pode ser violenta É mal dirigida Precisa estudar e ser tratado Está observado Porque o médium bem educado Ele recebe espíritos necessitados com calma Quando o seu Lajute já está no mundo espiritual Começou como médium Ele era um turco de quase dois metros de altura E ele se atirava no chão E se arrastava como cobra Aí meu pai falou com ele Lajute, você tem que se controlar Você tem que pensar em Jesus Você, mesmo na mediunidade inconsciente Você age, o corpo físico é seu Demorou um pouco Mas aquele homem enorme parou de se arrastar como cobra E nós demos graças a Deus Sem dúvida Uma violência O Chico dizia estriptize de almas Expor espíritos a falar em público E há muita casa espírita Que tem esse tipo com público Ouvindo espírito falar Infelizmente, é uma violência É porque o espírito está desesperado Os encarnados se esqueceram do passado Se lembra, acho que não tem importância Então aquele aparece como bandido O vilão da história E os outros pensam Como eu sou bom Eu vou ajudá-lo Como eu sou bom Eu vou dar a ele a misericórdia de amor Eu vou falar bonito Mostrar ao espírito Que eu sou melhor que ele Se for realmente o espírito Ele vai mostrar a ele Que ele é tão falho Quanto ele falhou Nossa, se é um brabo Um dia numa casa espírita Que eu frequentava Tinha um senhor Que ele era todo suave Todo bonzinho Um dia ele Batendo no espírito Torturando Você sabe que já morreu Os bichos estão te comendo O espírito falou pra ele Você sabe que eu te conheço E começou a contar os problemas dele Ele parou Começou a orar sem parar E eu falei Essa reunião eu vou mudar Cuidado A violência Ela pode ser sutil Vamos tomar cuidado Conosco Não é, Heloisa? Nossa Infelizmente Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto